O governador iniciou a coletiva confirmando que o Maranhão está há 119 dias em queda no índice de transmissão do vírus. Flávio Dino destacou que atualmente o cenário no estado é de estabilidade, com uma tendência de queda, inclusive no número de óbitos. Flávio Dino destacou mais um processo de ampliação na rede estadual de saúde. Teremos, em parceria com a Prefeitura Municipal de Codó, a abertura de 11 leitos de UTI, em parceria com a Prefeitura Municipal de Açailândia, a abertura de 11 leitos de UTI. São serviços fundamentais nestas cidades e também da Policlínica de Presidente Dutra. Os casos de reinfecção apontados pelo governo do estado ainda permanecem sob investigação. A partir da próxima semana terá início um novo processo sorológico. Ao todo, 5.100 pessoas passarão pelos testes sorológicos em 66 municípios maranhenses até o dia 30 de outubro. O resultado será divulgado no mês de novembro. Flávio Dino confirmou a liberação a partir da próxima semana de cinemas, parques infantis e eventos para até 150 pessoas. Que os indicadores continuem crescentemente favoráveis e nós possamos liberar ainda mais atividades e com isso garantir que as pessoas possam, afinal, realizar os seus desejos. Na área econômica, o governador ainda anunciou a antecipação do 13º salário aos servidores estaduais. Mais de 115 mil servidores serão beneficiados e uma injeção acima de meio milhão de reais na economia maranhense.